Hoje, nós apresentamos a entrevista completa do jornalista Paulo Henrique Amorim. Ele dá detalhes de como é o dia a dia dele na Record, fala das matérias que mais marcaram a vida de jornalista e, claro, como não poderia ser diferente, fala dos bordões que marcam a sua pessoa. Enfim, a gente mostra tudo isso pra você agora. Olha só. Olha, gente, eu fico bem feliz em poder entrevistar Paulo Henrique Amorim. E olha, eu tenho que dizer, a primeira pergunta é, olá, tudo bem? Tudo bem, como vai? Esse jargão, ele já veio de muito tempo, foi criado, como é que aconteceu? Olha, ele nasceu por acaso, eu na época, eu trabalhava no escritório da Globo de Nova York que fazia matérias para um programa da CNN, um programa que rodava na CNN Internacional e a editora do jornal da CNN, o programa se chamava World Report. E a editora pediu para que cada um dos jornalistas que fazia esse tipo de programa, esse tipo de matéria, saudasse o espectador com uma expressão conhecida na sua língua natal. E então eu falei, uma expressão que todo brasileiro usa, olá, tudo bem. Só que eu falei com a minha entonação, o meu jeito de falar. Ah, e aí um dia, isso foi para o ar, no mundo inteiro, e era uma vinheta chamada do programa, eu fui a Los Angeles, cobri o terremoto de Los Angeles, estava no hall do hotel, e aí passou por mim um americano, me reconheceu, e se virou para mim e falou, olá, tudo bem? Aí eu falei, poxa, tem um bordão aí. E aí passei a usar. E ficou também, boa noite, boa sorte. Boa noite, boa sorte. Muito bem. Boa noite, boa sorte, é uma outra história. É uma, é um plágio de um grande jornalista de televisão americano chamado Ed Murrow. Eu também dou a minha entonação e a minha interpretação de carioca, que é boa sorte. A gente usa o R, né? O R foi feito para a gente pronunciar, não é isso? Então é uma homenagem que eu presto a ele para me despedir do público, os telespectadores. Pegou e deu muito certo, isso é que vale. Paulo Henrique Amorim, você esteve logo depois de 2008 aqui na nossa região. O que você diria agora, vendo a nossa região reconstruída, apesar de recentemente termos passado novamente por essa enchente? Eu, quando estive aqui no auge da crise, da tragédia de 2008, e eu vivi com muita intensidade, assisti a cenas que me marcarão para o resto da minha vida, eu já senti ali, eu já vi ali que a reconstrução seria feita com fibra, coragem e, sobretudo, com eficiência. Já naquele momento, durante a tragédia, era possível perceber na organização espontânea e, ao mesmo tempo, organizada da comunidade, que a resposta seria essa maravilha que a gente vê hoje. Paulo Henrique Amorim, muito obrigada pela entrevista. A gente está cheio de jornalistas aqui. Eu acho que, para finalizar, para tantas pessoas aí que nos acompanham, qual o segredo de um sucesso de um jornalista? O segredo do sucesso de jornalista é trabalhar. Trabalhar muito. Trabalhar muito. E levar em consideração que o seguinte, o jornalismo não é uma carreira para celebridades. Nosso negócio é outro. Nosso negócio é dar informação. O jornalista deve ser tão útil para a sociedade quanto o dentista. E ter a humildade de ser um dentista. Que é dar informação para que, numa sociedade democrática, as pessoas bem informadas possam escolher melhor. Escolher melhor para a sua vida pessoal e escolher melhor para a sociedade. Votar melhor. Integrar-se melhor à comunidade. E a informação é fundamental para você fazer isso melhor.